Oi gurias, voltei, sim! Bota a palma aí, editor! Mas sim, gurias, depois de dois anos sem conteúdos de maquiagem, resolvi voltar e voltar com tudo. Nesses dois anos, muita coisa mudou. Eu me formei em marketing e comecei a trabalhar com marketing. Por causa disso, eu precisei dar uma pausa nos nossos conteúdos. Eu fiz um post no blog, no Instagram e tudo mais, falando do fim. Mas no YouTube, eu nunca disse que tinha sido um fim. No fundo, eu sabia que não era um fim. Eu sabia que ia acabar voltando para poder criar conteúdos para vocês, que é o que eu mais amo fazer. Mas agora, estou com quase 3.0. Vai mudar muita coisa. Vai ser um conteúdo mais leve, um conteúdo mais dia a dia. Vou unir também com a minha profissão de hoje, que é trabalhar com marketing, com estratégia digital. Hoje eu sou uma estrategista digital e também atuo como social media. Então, eu resolvi unir as duas coisas, porque não compartilhar com vocês. Então, a gente vai ver vlog por aqui. Vai ter resenha de make, vai ter make para o dia a dia. Eu estou usando bastante make mais fresh, mais tranquila. Mas, para te acompanhar tudo isso, já não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E também me segue no Instagram, porque agora o meu Insta é DaniDaniEllen, assim como todas as minhas redes. Eu achei que o Tudo Para as Gurias, assim, foram 13 anos, né? Foi difícil de desapegar? Foi. Mas eu achei que era legal a gente fazer isso nessa nova fase. Então, DaniDaniEllen. Por que DaniEllen, né? Porque as minhas amigas começaram a me chamar, assim, que DaniEllen. E aí, quando eu fui mudar o Insta do Tudo Para as Gurias, eu botei DaniDaniEllen e no final super pegou. Os conteúdos vão ficar também no nosso blog. Então, o blog também vai voltar. Também estamos on no TikTok, em todas as redes sociais, Pinterest, então, se tu já acompanhava, pode continuar acompanhando. Se não, te convido a ir me seguir nas outras redes. Então, é isso. Espero que vocês tenham ficado felizes, assim como eu, de voltar, né? E lembrando que aqui no YouTube os vídeos vão ser toda quarta-feira, às 19 horas, tá bom? E lá no Instagram vai ter um conteúdo exclusivo, então já segue lá. O link vai estar tudo aqui embaixo, para vocês não precisarem nem ter trabalho. Não esquece de comentar o que que tu já fez dessa volta, se tu já imaginava. Quem me segue no Instagram, eu já estava meio que suspeitando que eu voltei, assim, comecei a postar algumas coisas. Então, me conta o que que tu achou. E, claro, compartilha com a tua amiga, se ela gosta de acompanhar, assim, vidas reais. Combinado? Tchau!